Só que é até inveja, né? Porque se tem um cara na face da terra que botou mais garriga alegre do que ele, eu desconheço. É sério? Não os cantor, né? Porque ele trazia a mula e os cantor pegava. Mas era... Vários cantor pegava a mula dele. Eu não. Toda mula que chegava perto dele, eu tomava. Na época, né? Mas isso é verdade mesmo ou é resenha? Não é verdade nem resenha, não. Por minhas filhas. Pronto, a coisa que mais ano da minha vida é minha mãe. Uma vez eu tava... Eu saí lá... Eu levei pra Foz do Iguaçu, a gente foi e viajou o Brasil. Ele me ligou, porque tinha levado até um show de Matheus e Cauã. Lá em Foz. Uma bolada que eu botei nas costas dele também. Aí ele ficou doente, ele me ligou. Falou, Chelsea, eu disse, diz, cara, quem fala isso. Chelsea, você não me considera. Toda mulher que eu pego, você pega. Você devia me responder. A gente é sócio. Como é que é sócio? Que toda mulher que eu arrumo, você pega. Você não me arruma, arruma. É porque a mulher que passa pra ficar comigo e pegar galeguinha, ela não sabe o que é homem, né? Ela desconhece o que é homem. Ela tem um mau gosto pra caramba. Não, mas peraí. Você fala isso brincando ou é sério mesmo? Isso é... Não, tudo que eu tô falando agora, nesse momento, foi tudo realidade. Eu não quero que Deus me dê a luz do amanhã, se eu estiver mentindo. É por isso que ele tem um pouquinho de inveja, ciúme e tal, mas eu sei que, no fundo, ele gosta muito de mim, que ele gosta da nossa brincadeira. E a bola lá nas costas é o que deixa mais de ciúme, mas ele tem razão, né? Não, ele é um cara do bem. Eu gosto do galeguinho. Eu gosto do galeguinho. Legenda Adriana Zanotto